Olá amigas e amigas do canal Vídeo legal hoje galera Bacana demais Eu tava vindo aqui hoje no nosso pomar E lembrei das criancinhas Das nossas composteiras Da onde tiramos o Chorume e o humus da minhoca E eu tava analisando galera Super cheio Até a tampa Meu dedo aqui você vai ver que tem mole E chorume Essa outra aqui também Aí eu tava tirando aqui até Pronto vou gravar Mas antes vou mostrar aqui pra vocês E antes de mostrar Galerinha pra vocês A nossa composteira Já peço que deixe aquele like Se inscreve no canal Compartilha com amigos, familiares Segue a gente no Instagram Ativa o sininho da notificação Galerinha Pra receber nossos vídeos, nossos conteúdos E vamos pro vídeo aqui pessoal Aí galera que legal Nosso humus de minhoca se formando Aqui pessoal Tudo que sai de resíduo de casca Vai tudo pra cá Esse tá sequinho Tá secando Tá vendo Daqui vai Vai tudo pra nossas plantinhas Tá vendo Esse é o humus Muito legal O processo de reaproveitar Você não vai mostrar Aí puxar Eu vou tirar essa aqui Não Essa aqui ó Essa aqui ela tá muito pesada Afastar Não dá pra afastar? Eu vou tentar Vou mostrar essa aqui logo Aqui debaixo Essa aqui tá com Com os adubos Eu coloquei tem pouco tempo Tá se decompondo ainda Ó Ó o churume dessa Que eu inclusive Eu já tirei já um pouco Tá vendo galerinha? Ela tava cheia até aqui Eu já tirei 5 litros Com mais 2,7 Vou deixar aqui enchendo Aqui ó Porém essa outra Ela vai ficar meio pesada Mas ó Filma aqui pra você ver O pessoal dá uma olhada Olha lá embaixo Ó O tanto De churume Tá cheio Tá cheio Até a tampa Aqui tem muito litro Uns 10 Uns 20 litros De churume só ali Só Eu já tirei um pouco Vou colocar aqui Vou encher mais 2 litros O churume galera Nada mais Nada menos que é o O que sai das Rascas né Que a gente coloca aqui Pra se decompor O líquido ó Vou encher mais um de 5 litros Ó Eu vou tá ensinando Enquanto vai enchendo aqui ó Eu vou tá ensinando a proporção Ó Mostra aqui Eu vou ligar outro ó Aí galera ó Um tanto de churume ó Peraí só um minuto Deixa a minha esposa dar um jeito E um detalhezinho Ó como que fica as plantinhas Com churume viu Você pode tá mostrando aqui ó O nosso cajá ó Mostra aí ó Cajazinho ó O adubo O resultado do adubinho No churume galera Que a gente sempre tá fazendo Com nutriente Com as plantas As laranjinhas do seu lado Aí também ó As laranjinhas aqui ó Aqui também ó As ricanjinhas Aqui no seu prato Bota aqui as ricanjinhas Ó o resultado O resultado da adubação E eu vou tá mostrando Pra vocês hoje Que muitas pessoas Tem dúvida Minha esposa tá mostrando as coisas Mas muitas pessoas Tem dúvida galera De como usar o churume O que é o churume Como usar O churume galera Nada mais nada menos É o resultado do líquido Das cascas que se decompõem Ela elimina o líquido Vai ficar aqui o húmus Que as minhoquinhas vão fazer E o nosso churume E a proporção dele é fácil De ser usado ó Aqui ó Eu já vou mostrar pra vocês Mas antes deixa eu só Colocar já esse aqui já Depois eu vou mostrar Quantas garrafinhas foram enchidas Deixa eu soltar aqui galera Deixa eu pegar o outro Até cai no chão Nossa encheu já Encheu ó Olha que beleza ó Ó Cheurume galera É derrubando um pouquinho O outro vai derrubar Era bom Mas eu não tinha o funil Ó já tô enchendo Mais uma garrafa de 5 litros galera Eu vou contar quantas garrafinhas Eu vou conseguir encher Eu tenho 4 ali ó 4 garrafinhas Vamos pôr aqui mais Pra parar mais Ó Pra você que gosta De adubação orgânica O churume é uma boa Ó Vou pegar aqui esse balde Vou levar pra cá Ó Vou tá mostrando galerinha ó A proporção é 1 por 10 Do churume Você vai usar Você vai usar Você vai usar Pra 10 partes Aqui no caso ó 20 litros Pra 2 litros de churume E fazer isso aqui galerinha ó Ai galera Olha que legal ó E já pode Já Isso aqui é Vou mexer só e Vou mostrar Porque as pessoas É tênis né E eu falei Por que não Não mostrar né Ó 2 litros aqui ó Eu peguei essa garrafinha Porque era a única Que eu tinha de 2 litros Pra fazer já Essa medida já Deixa eu desligar Esse outro aqui Pra não vazar Aqui galera ó Só mexer Dá uma mexidinha Percebe ó Que ó 2 litros Pra 20 de água Que é o que vale A esse baldinho aqui Nossa é forte né É forte Fica uma cor Lembra um Um café né Cor de café Vou dar uma mexidinha aqui ó Não tem segredo não galera ó Cadê um potinho Aqui um potinho ó Pra fazer isso aqui ó Ó E reta A plantinha ó Sem dó Ó Pega a plantinha ó Dá nutriente pra ela Nutriente pra ela Isso aqui ó Olha o tamanho da pimenta Da pimenta É regadinho Joga nas plantinhas Pessoal ó A natureza vai agradecer ó As mudinhas de pimentinha nova Proporção ó 20 pra 1 Eu vou usar Porque tem bastante chorume Aqui nem eu sabia que tinha tanto Eu vou aproveitar e vou regar minhas plantinhas tudo ó São muitas plantas mas tem muito chorume Ó As mudinhas de pimentinha aqui ó Pra mudar já também Ali ó Pézinho de pitanga Corume nele Ó Pézinho de pinha que nós mudou né Pinha né amor É Mudei esses dias Uhum E aqui eu vou fazer ó Vou fazer mais Mais adubo Aproveitar que tem bastante ali Vou encher mais uma garrafa Ó Pimentinha Pimenterinha já produziram tanto E eu com dó de De arrancar pessoal Elas Ó Amorinha gigante ó Gosta Vai adubinho nela Pimentinha já agradece ó Vou fazer mais galerinha ó Você colocou no pé de amor assim? Coloquei Vou deixar a gente aqui pra fazer mais Aqui pessoal ó Voltando aqui Eu já terminei de esvaziar uma Vou colocar aqui Vou preparar mais adubo pra As minhas plantinhas Aqui eu faço um moldinho de 20 litros ó Finalizou Esvaziou Finalizei aqui já Vai voltar aqui a compostagem ó Pra depois tá tirando Deixa eu pegar outro balde aqui Aqui o espaço Ó Vou tá completando aqui A outra tá super cheia galera Eu já enchi já 20 litros de churume Essa outra também né É Mas a outra ali tá muito cheia A outra tá muito cheia Eu vou ver se eu tenho mais garrafas ali Senão eu vou ter que Mas eu vou usar aqui que eu vou tá adubando Ó Vou encher ó Vai pra encher A torneirinha daquela ali ó Tá lá enchendo ó Tem muito ainda Não tá nem na metade dessa aqui Essa tá muito cheia Mas aí ó pessoal Já enchi ó 5, 10, 15, 20 litros Aqui eu vou preparar mais Tô enchendo a garrafinha 2 litros pra 20 de água E eu vou regar ainda as plantas Tem muita planta pra regar ainda O pomalo inteiro Vou jogar nas pimenteras Aí ó O resultado ó Na adubação ó As florinhas Os brotinhos novos vêm ó Como que vem ó Bem verdinho Tá vendo? Aí ó Que belezinha E o vídeo é esse galera Pra não ficar muito comprido E eu começar aqui a Digilizar a adubação Churume galera Uma dica boa Composteira ó Essa aqui eu comprei no mercado Olive pequenininha Tá vendo ó Legal 3 andar Já venho com as minhoquinhas Californiana Essa aqui eu ganhei de um amigo ó 2 andar Porém eu só tô usando esse né Esse aqui eu vou começar a encher ainda E tem mais uma caixinha dessa aqui também Pra colocar ainda Só vão ser 3 andares Muito adubo Muito chorume Muito humus de minhoca As plantinhas estão fartas Vou só tá mostrando essa pimenterinha aqui ó Galera ó As nossas pequenininhas aqui ó Só mostrando essa aqui ó Tá vendo galerinha ó Rabaneirinho ó Vou jogar um churume nela também Produzindo bastante E com botões ainda ó Os botãozinhos sendo abridos Vindo com pimentinha já ó Vazinho pequenininho galera ó Opa Eita transbordou aí Conversando ó Conversando transbordou aqui Ixi encheu muito Encheu muito galera É muito é muito chorume Perder um pouquinho ali Não tem problema Eu vou colocar aqui ó Muito interessante O que as minhoquinhas fazem Esse é o vídeo de hoje Churume galera Como ter na sua casa Esse é o próprio churume Com resíduos da cozinha Composteira Dica ótima pra vocês Tem na internet também Caso vocês não quiserem comprar Você fazer também Minhoquinha californiana A dica de hoje foi o churume Como extrair Como usar A dúvida de alguns pessoal Algumas pessoas que perguntaram Espero que tenha tirado a dúvida Um pra dez partes de água Um litro Pra dez litros de água Aqui no caso Dois litros Pra vinte litros de água Jogou Misturou Chegou a plantinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica com Deus A gente vai ficar por aqui galera Já agradeço a todos os inscritos E os que estão chegando agora Sejam bem vindos também galera Que Deus abençoe a nós todos Rumo a quatro mil horas Hashtag Quatro mil horas galera Viu Apoie a gente aí Fica com Deus Tchau gente Tchau